Já não tô mais curtindo ficar por ficar Dá pra ver, tô vidrado em você Tô a ponto de me entregar e amar Mas eu vou só se for com você O que acha de oficializar O que acha de ir lá registrar Meu nome colado no teu Sobrenome igualzinho ao meu O que acha de ir na igreja entrar E o meu pedido aceitar Jura sempre ser meu amor Na alegria e até mesmo na dor Tô bom sim amor É só dizer que eu vou Já não tô mais curtindo ficar por ficar Dá pra ver, tô vidrado em você Tô a ponto de me entregar e amar Mas eu vou só se for com você O que acha de oficializar O que acha de ir lá registrar Meu nome colado no teu Sobrenome igualzinho ao meu Que acha de ir lá registrar E o meu pedido aceitar Jura sempre ser meu amor Na alegria e até mesmo na dor Tô bom sim amor Tô bom sim amor Só dizer que eu vou Só dizer que eu vou Só dizer que eu vou Bate na palma da mão Bate na palma da mão Topo um sim, amor É só dizer que eu vou Topo um sim, amor É só dizer que eu vou